Mas o que é isto? Não! 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 O Bírio Milho, mano! O Bírio Milho foi micro, já foi... Já foi tudo de sopa. Ô Bírio Milho, tu estás todo mirado, ó Bírio. Já armaste a tenda? Agora sou você. Tu foste com o microfone no rá para a piscina, meu. Isto é meu, legal. Aí é seu? Ah, eu estou num astresse. Não, não, não. Vamos mostrar, cara. Está bem, vai-te para a piscina. Agora não, vamos ter que ir às quatro. Não é assim? Sou eu que estou a pedir por favor. Eu seguro nisso. Está todo, homem. Oh, por favor, tenho que ir às quatro à piscina. É assim? Porquê? Por causa da maquilhagem? Olha, ao sério. Isto assim já não tem piada, meu. Eu vou-lhe buscar uma coisa. Oh, meu Deus. Que desilusão. Que triste. Obrigado. Olha, eu vou aqui com as missas, hein? É assim? Quero, não me digas que saia de poupar, por favor, Bruno. Bucas Missas. Já decriu o nome tu? Filipe, Raquel, Kiki, Erika e... Aqui as minhas missas. Ah, estou, mano. Mais um chapéu. É altamente. Ah, pois. Para mim, ela não faz isso. Bucas, Raquel, oh. Ah, é um chapéu para nós. Ah, é bom rapaz, mas ela droga. Ah, não sabia o pequeno e este? Quero o azul, claro. Está fixe este, não está? Está mais bonito que aquilo? Está mais bonito que aquilo. Está lindo, oh. Vamos lá ver a casa. Para as pessoas engandearem quando olharem para mim. Mas, aliás, é? Está... Olha, isto é uma vergonha tão grave. Como é que tem tanta vergonha? Tanta vergonha. Muito obrigado. Não há problema? Não, não. Não, não. Aqui é o Nóis. Sim, sim, sim. Aqui é o Nóis. Aqui é o Nóis. Mas a boca está mais a tremer. É o Nóis. 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 Ai, aqui está. Acho que isto é um filme aqui. É o Nóis. É o Nóis. É o Nóis que eu falo assim. Não, é o Nóis. 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 Olha de casa cinco. Mais se chama. Com isso? Obrigado. Obrigada.